Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu te convido a abrir em um texto muito precioso que vai falar conosco hoje, a carta aos filipenses, no capítulo 2. Nós lemos aqui, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Você pode olhar para a pessoa que está aí do seu lado, quem sabe parente, um amigo, ou se você estiver sozinho, olhe para mim aqui mesmo na telinha da televisão e diga para quem está aí do seu lado ou diga para mim, somos um em Cristo, vamos lá? Somos um em Cristo. Diga para o outro, somos um em Cristo. É Cristo que nos une. É o amor de Cristo que nos une. Nós devemos caminhar nessa unidade, nesse amor. E o apóstolo Paulo começa a dizer aqui, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Você pode dizer novamente para alguém aí do seu lado, procura a mamãe lá na cozinha, o irmão, quem sabe teve aí uma briguinha, é uma hora boa de você procurar agora. Diga para quem está aí perto de você, olha, você é superior a mim. Vamos lá? Você é superior a mim. Diga para outra pessoa, se você pode. Você é superior a mim. Não é um discurso simplesmente. Nós devemos considerar os outros, como dizem as escrituras aqui. Considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, não vamos andar como egoístas, pensando que nós somos os melhores, que nós merecemos a atenção, que nós merecemos o melhor pedaço de carne. Não! Vamos dar o melhor para o outro. Ao invés de querer para nós o melhor, nós vamos escolher dar o melhor para o outro. Ele continua aqui, Filipenses 2, 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você pode procurar alguém aí de novo e dizer, olha, eu quero cuidar, eu quero cuidar dos seus interesses. Eu quero cuidar do que te interessa. Eu quero cuidar e fazer o que é bom para você. Como o mundo seria diferente, não é? Se nós cristãos assumíssemos a palavra do Senhor na nossa vida, cuidando daquilo que é bom para o outro. Cuidando daquilo que é do interesse do outro e não apenas do que é do meu interesse. Aliás, ao longo da história, a humanidade foi impactada por cristãos assim, que não cuidaram só dos seus interesses. Houve um período de grande peste na Europa, em que a peste matava multidões. Um terço da Europa foi dizimada por essa peste. E somente os cristãos permaneceram com os doentes. Somente os cristãos. Foi assim que o cristianismo venceu. Que o cristianismo prevaleceu. Porque o amor vence todas as dificuldades. Vence qualquer sistema de governo anticristo. Vence tudo. Porque só o cristão é capaz de seguir o exemplo de Jesus e dar a sua vida em favor do outro. E é por isso que o apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 2 de Filipenses, o verso 5. O próximo verso, depois dessa introdução, desse discurso que nós devemos amar o próximo, considerar o próximo superior a nós. Buscar o interesse do próximo. Não vivermos uma vida egoísta logo depois. Por isso, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou em outras versões, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que nós podemos buscar o sentimento que havia em Cristo? Para que esse mesmo sentimento domine o nosso coração? Para que esse mesmo sentimento coordene os nossos passos em direção ao outro? Saindo de nós mesmos em direção ao outro? Sabe, muitas vezes nós não estamos encontrando o sentido da vida, porque estamos só olhando para o nosso umbigo, vivendo para nós mesmos, vivendo para os nossos sonhos, para as nossas ambições. Quando nós damos um passo em direção ao outro, nós encontramos muito mais sentido para a vida. Até mesmo o dinheiro que a gente ganha, ele tem outro motivo, ele tem outra razão de ser, se nós vivemos para o outro, se nós usamos os recursos que temos para servir ao outro. Quando nós somos egoístas, tudo para nós, que atitude imatura, que atitude não cristã. Vamos buscar o sentimento que houve em Jesus. E vamos ter a atitude que houve em Jesus. E nós vamos encontrar muito mais sentido para a vida. Eu quero continuar lendo o que está aqui. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Depois ele continua com várias instruções práticas sobre como colocarmos, exercitarmos a nossa salvação. E todas essas palavras dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo, a como eu sirvo o meu próximo, a como eu sou semelhante a Jesus nesse mundo tão escuro que precisa do testemunho de verdadeiros cristãos. Será que você pode cantar junto conosco uma oração, pedindo ao Senhor que mude o nosso sentimento, mude o nosso coração? Quem sabe você está tão amargurado porque os outros te feriram? Lembre-se de Jesus, tenha o mesmo sentimento que houve nele, ali na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você não tem mais direito de guardar esse rancor, de guardar essa amargura, essa murmuração pela vida. Peça ao Senhor um coração diferente, um coração semelhante ao de Jesus.